3.810 reais e 15 centavos. É isso mesmo. Essa foi a minha economia da minha caixa 62. Aê! Bem-vindo a mais uma abertura de caixa. Para quem não me conhece, eu sou a Heloise Miotto, fundadora do curso online Segoa Importadora, onde eu ensino pessoas comuns como vocês e eu a comprarem direto dos sites oficiais dos Estados Unidos e receber aqui no Brasil, no conforto da sua casa. Vocês querem saber o que eu tenho nessa caixa? Vamos abrir e aí eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Combinado? Vamos lá! Vamos lá, gente! Caixa aberta. Essa caixa, ela pesa 6,680 kg. Ela vem em 15 dias corridos, lá dos Estados Unidos até aqui, a minha casa, tá bom? Ela tá com 43 peças. Aqui dentro eu vou mostrar tudo para vocês, passo a passo, o que tem aqui e os valores que eu paguei em cada produto. Então vamos lá! Olha isso! O vestidinho da Tomy! 9,99 de dólar. Vou botar para cá. Ai, gente! Essas cuecas aqui é da Calvin Klein, ó. Todas elas originais para quem gosta, né? Para o maridão, olha lá. Cuecas Calvin Klein. Aí, aqui, gente, eu tenho uns produtinhos para pele. Então, aqui tem vitamina C. Deixa eu abrir para vocês. Tudo muito bem embalado, como sempre, olha. Para não ter nenhum problema. Para quem faz, para fazer tratamento de pele. Então, assim, é esfoliante, sabonete. Porque eu vou começar a me tratar, né? Então vamos lá. Aqui, esse daqui, gente, é um esfoliante. É como se fosse um sabonete líquido. Esse daqui é uma vitamina C para o rosto. Esse daqui, gente, é um tônico. Esse daqui, gente, vou falar para vocês. Esse daqui foi 4,99 de dólar. Esse daqui foi 2,99 de dólar. E esse daqui tem um preço também. Tem 2,99 de dólar. Então, vamos lá. Pack com 3 camisetas da Tommy. Olha isso. 14,99 de dólar. Essa daqui. Vou botar para cá. Carteira da Calvin Klein. Essa, gente, foi 11,90 dólares. E aí, eu tenho uma da Puma, que foi 8,99 de dólar. Olha que graça. Carteira da Puma. Carteira da Puma, 8,99. Mais um kit de pack da Tommy. Eu tenho umas coisas que eu quero deixar por último para vocês. Ah, o kit de pincel, gente. Dois dólares e noventa e nove centavos. Muito baratinho. Aqui, gente, são umas maquiagens. Essas maquiagens... A planilha que eu sempre faço com os valores. Esse daqui é da Anastácia. Esse aqui é um blush. Para toda caixa que eu faço, eu pego uma planilha e mostro para as alunas o quanto eu paguei em cada produto e quanto cada produto custa aqui no Brasil. Então, são vários produtinhos baratinhos. Então, está lá na planilha, tá? Todos os valores certinhos. A necessairezinha também. Olha que graça. Vou botar aqui, se não cai tudo, quebra tudo. Aí não vai rolar. Aqui, eu tenho mais tratamento facial. Que aqui é uma vitamina C, 5 em 1. É aqueles que eles falam de... Serum, né? 4,99 de dólar. E esse daqui, 3,99 de dólar, tá? Onde eu comprei? Como eu comprei, gente, lá dentro do curso, na área das alunas, eu explico tudo. Tem uma planilha lá com todos os valores, tudo certinho, tá bom? Agora sim! Olha que lindo! Gente, acho que vocês não vão conseguir ver. Mas olha quanto eu paguei. 14,99 dólares nessa bolsa bafo da Tome. E aqui dentro tem algumas coisas. Por quê? Eu comprei uns óculos. Ó, vou mostrar para você. Tem coisa aqui dentro. Deixa eu mostrar os óculos. Sim, comprei óculos. Aqui tem mais, ó. Mais produtinho, tá? Todos os produtinhos. Esses produtinhos aqui, eu mostro tudo lá certinho o valor que eu paguei em cada um deles, tá? Então, a bolsa, eu vou botar para cá. Esse eu vou botar para cá. E os óculos. Esses óculos, gente, é a original da Tome. E eu vou mostrar para vocês quanto eu paguei. Seis dólares e noventa e nove centavos. É um bafo. Dois deles foram seis e noventa e nove. E dois foi cinco e noventa e nove de dólar. Meio. Melhor eu tirar o óculos, né? Para falar com vocês. Espera aí. Gente, essa caixa é muita coisa. Legal. Aqui, agora tem umas coisas que eu quero mostrar para vocês. Essa garrafa aqui, tem coisa dentro. Olha lá. Essa daqui é um... Como fala? Uma esponjinha. Essas garrafas da Thermicus são ótimas. O Davi, ele tem aquelas de canudo. Ele já está grande. Então, eu comprei dessa maior para mim. Uma roxa. Já trouxe duas. E agora eu peguei essa daqui. Para que o Davi possa não ficar mais tomando as coisas no canudo. São lindas. E essa daqui, gente, é uma garrafa que custa, pasmem, de duzentos e cinquenta a trezentos reais. Ah, essa daqui não está com preço. Eu paguei nelas seis e noventa e nove de dólar. É... Swell, acho que é assim que se fala. Que é o formato da garrafa, mas essa é a original. Olha só, gente. Ela é linda. Maravilhosa. E são térmicas. Então, esses achados é o que vale muito a pena. Quando você sabe como comprar, onde comprar, a economia é certa. E aqui tem mais coisa. Não acabou, não. Essas... Foi nove e noventa e nove. Lá na loja da Tome mesmo. Eles sempre têm essas promoções, ó. Maravilhosas. As camisetas. Essas são do marido. Ó, essas camisetas são seis e noventa e nove de dólar. Essa daqui foi sete e noventa e nove de dólar. O chinelinho. Gente, pasmem. Vocês querem saber quanto eu paguei nesse chinelo? Quatro dólares. Quatro dólares. Chinelo da Tome. Não é o máximo. Muito fofo. E aqui, pra acabar essa caixa, um pack com três camisetas da Puma. Gente, essas daqui foi sete e noventa e nove de dólar. Muito baratinho. Eu acho que é isso. Essa caixa cheia de coisas maravilhosas. Temos maquiagens, roupa masculina, chinelo, bolsa, óculos. Você quer saber comprar isso e muito mais pra consumo próprio? Ou então pra você ter uma renda extra? Aqui em cima, ou aqui embaixo, ou no meio desse vídeo, tem um botãozinho pra você fazer parte da comunidade que mais economiza nesse país. A Seguém Portadora. Espero vocês do lado de cá, hein? Tchau, tchau! Tchau!